Puxa o grito Eu tô aí levando o livro na competência É desse jeito mesmo, eu só é Mario Bros Tu tá ligado, eu não tenho voz, mas sou veloz É desse jeito mesmo, saca só no trocadilho Eu vou te matar e tchau, tchau Pelo amor de Deus, na minha frente Vou matar esse Gonzalo Você não é Mario Bros, te mata, você vai ficar no castelo Pensando no que aconteceu Tá vendo como aqui, hoje eu provo que você perdeu Eu vou ficar no castelo, mas assim é capriceza Enquanto você come o fogo lá na fortaleza Você não vai passar de mim, nem querendo Na fortaleza, olha só pra te faria É porque eu te venço, saco a vitória e te chuto lá pra Bahia Só pra você sacar, você é fraco, irmão Hoje faço mente, vou derrubar Você fala Bahia, mas não é Casabahia Eu te transfiro daqui, lá pra... Vai, agulho pra batalha! Você fala Casabahia, mano, não vou dar a resposta Você fala Casabahia, porque eu tô na proposta É desse jeito mesmo que aqui é muito louco Tá em liquidação, meu rap, é muito suforço É desse jeito mesmo, saca só no bang bang Eu vou é te matar e tu não tá no bang Você perde aqui nesse setor Seu rap tá em liquidação, pois ele não tem valor Quer me enfrentar, você hoje se contra e apuros Não é Casabahia, tua derrota parcela em 12 vezes sem juros Isso que acontece, tá vendo, não é chegado Como uma vitória, o Cris já leva pra casa E pra casa você leva a sacode Não tem valor porque, meu mano, é patifaria Não tem valor porque o rap não precisa de elogia É desse jeito, outra vez foi aí no beat O rap pra mim, eu vou mandar, eu não repito Você tá travando mais do que o PC Vai se fuder, tá vendo como aqui o Cris aqui vai formatar Sua ideologia é totalmente errada, irmão Melhor pra casa você ir treinar Você vai formatar, mas eu vou votar É o esporte, você vai formatar E eu vou tá novo de novo É desse jeito, saca só aqui, aí eu vou te dizer Eu vou tá novo de novo e eu vou é te bater Você não vai me bater Se pá, eu vou usar esquiva, vai tá novo Por isso que eu tô aqui, pra bater de novo, entendeu? Mano, isso aqui é batalha Me diz quem é você, é só umas MC que vai jogar toalha Você vai dar esquiva, mas como o botão menos tá quebrado Você deu a esquiva, como que me esquiva outro lado É desse jeito, vou dizer aqui é louco Você tentou esquivar, mas o chute fraco tava quebrado É porque seu freestyle é chato, não tem importância Minha esquiva é pra trás, porque quando eu vou pra trás É só para pegar a distância Para pra cima de novo, seu baba ouve Você é muito fraco, veja que perdeu seu jogo Vou matar esse donzelo, é Mario Falou que era Mario Bros, você não vai me vencer Deve tá louco de cogumelo Vai tomar no seu cu, com seus alocinógicos Hoje eu vou matar e com a vitória eu saio, isso é lógico Entendeu? Como aqui você é muito fraco Já disse e repito, você vai perder nesse setor Daqui você vai sair piscando e se pá pulando E olha que você nem comeu a flor Eu nem comi a flor porque é parceiro Eu comi a flor que tá no teu peito É desse jeito, saca só aqui Você não entendeu a fama de um MC É desse jeito mesmo que aqui é fica louco Eu sou Mario Bros e você é o Luiz de novo É desse jeito, saca só a referência Eu sou o Luiz e tu tá na segunda opção Tô na segunda opção, beleza animal Hoje o segundo eles vão ver que vira o principal Tá vendo como aqui você se perde no caminho Você quer comer minha flor, mas cuidado também com os espinhos Os espinhos, meu parceiro, é que não é difícil andar Eu andei sobre o espinho e me reclamei lá É desse jeito, saca só Você quer ser o primeiro, mas primeiro você tem que passar de mim Passar de tu é fácil, então pode crer Veja como aqui eu vou ter que matar esse sequelado Você quer pisar no espinho, como assim? O espinho eu vou pegar e fazer uma coroa só pra ser coroado Você quer uma coroa de espinho? Beleza, eu vou fazer ali pra você Eu vou ali pegar os espinhos E na sua cabeça eu vou pôr pra você crer